Ai, meu Deus! Mas o que foi isso? O que aconteceu, querida? Não sei, mas eu tô com muita dor. Ai, graças a Deus, doutor. O que deu nos exames? Calma, Sr. Lorenzo. A situação é um pouco delicada. Seu filho precisa ser tirado imediatamente. Se esperarmos por mais um tempo, os dois correrão risco de vida. Ele nasceu. Meu Deus! O que tá acontecendo? Ah, como eu vim parar aqui? Cadê você, Flávia? Lorenzo! Flávia? Flávia, cadê você? Onde você tá? Aqui. Por favor, me ajude, Lorenzo. Calma, querida. Já tô indo. Calma, calma. Ai, meu Deus. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Meu Deus, o que aconteceu? Calma, 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 que eu vou ligar pro médico. Calma, calma, calma. Não, Lorenzo. Agora é tarde demais. Fuja enquanto ainda é tempo. Hã? Do que você tá falando, Flávia? Você tá louca? Você bateu a cabeça? Eu vou ter que ligar pro médico. Corra, Lorenzo, antes que ele te encontre. Que ele me encontre? Ele quem, Flávia? Eu não tô entendendo mais nada. Cuidado, atrás de você. O que é isso? Flávia? Flávia, cadê você? Eu a matei. O quê? Quem tá aí? O seu pior pesadelo. Meu Deus, o que é isso? Ai, eu preciso encontrar a Flávia. Isso não pode ser verdade. Ai, Flávia, Flávia, Flávia. Papai? Papai? Steve? Filho, cadê você? Cadê você? Estou aqui, pai. Me ajude. Ah, meu Deus. Filho, você tá bem? Você tá sangrando? Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? O que você tá fazendo aqui fora? Cadê sua mãe? Você sabe onde ela tá? Papai, você ainda não sabe? Tá, mas o que eu devia saber, Steve? Me diga logo o que tá acontecendo. Ele levou, papai. A mamãe não está mais aqui. O quê? Eu vi tudo. Os olhos dele brilhavam. No começo eu até pensei que fosse um anjo, mas de repente... Fala logo, Steve. Me diga o que aconteceu. Ele... Quem tá aí? Ai, meu Deus. Cadê o Steve? Olá, papai. Ah, graças a Deus que foi só um pesadelo. Caramba, que pesadelo mais horrível. Tá tudo bem, Lorenzo? Sim, Flávia. Foi só um pesadelo. Volte a dormir. Ah, tá bom. Parecia tão real. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.